MÚSICA Ho, ho, ho! Merry Christmas, animal! Como é que vai aí, animal? Merry Christmas! Construiu todo o presente de Natal, animal! MÚSICA Aqui do pico da Ipitoruna Vou bater naquele parro Lembrando em vocês No dispensamento do parro Aí que desceu o rio doce Destruindo familiares e familiares Com essas usinas Aqui do pico da Ipitoruna Vou bater naquele parro Lembrando em vocês No dispensamento do parro Aí que desceu o rio doce Destruindo familiares e familiares Com essas usinas MÚSICA Aqui do pico da Ipitoruna Vou bater naquele parro Lembrando em vocês No dispensamento do parro Aí que desceu o rio doce Aí que desceu o rio doce Aí que desceu o rio doce Destruindo familiares e familiares Com essas usinas MÚSICA Aqui do pico da Ipitoruna Vou bater naquele parro Lembrando em vocês MÚSICA Aí que desceu o rio doce Destruindo rio doce Destruindo familiares e familiares Famíliares e familiares Famíliares com essas usinas MÚSICA Aqui do pico da Ipitoruna Eu vou bater naquele parro Lembrando vocês No dispensamento do parro Aí que desceu o rio doce Destruindo familiares e familiares Com essas usinas Aí pro lado de fora da base De governador Aladares, Brasil Rio de Janeiro, Brasília Estará em festa dia 1º De Janeiro Com a presidência Tomando posse Que já tomou, danado Celebrai Aí pro lado de fora da base De governador Aladares, Brasil Rio de Janeiro, Brasília Estará em festa dia 1º De Janeiro Com a presidência Tomando posse Que já tomou, danado Celebrai Aqui do pico da Ipitoruna Vou bater naquele barro Lembrando vocês No dispensamento Do barro Aí que desceu o Rio Doce Destruindo Familiares e familiares Com essas usinas Aqui do pico da Ipitoruna Vou bater naquele barro Lembrando vocês No dispensamento do barro Aí que desceu o Rio Doce Destruindo Familiares e familiares Com essas usinas Aí galera Daqui diretamente Do Alegria Com vocês Animal Desejando um Feliz Natal Esse animal Aí desejando Indignado Com a vida Desejando a vocês Alô Governador Você tá aí Arival Ai danado A nave Você tá fora da nave Desejando um Feliz Natal Desejando um Feliz Natal E um próspero ano novo Aí de cima Do Espaçonave Consertando E desejando Todos Do Alegria Demais Aí com vocês Nesse lindo dia Desejando a vocês Aqui o meu viadinho Mandando para vocês Aí Meu viadinho Rodolfo Rodolfo Aí com vocês Transmitindo Agora aí Ho, ho, ho Merry Christmas Everyone Around the world Frondo do Alegria Final de show Cansado Se recolhendo Aí Com vocês Ho, ho, ho Alô galera Alô Pessoal Brasileiro Ho, ho, ho Vai lá e assina Dezembro Assina o Dudu Alegria Ponto com Vai lá e assina Ho, ho, ho Alô galera Alô Pessoal Brasileiro Ho, ho, ho Vai lá e assina Dezembro Assina o Dudu Alegria Ponto com Vai lá e assina Sinalando Do Vamos Estamos aqui No Camarinho do Alegria Esperando Seja Noelho Feliz Natal O próximo ano novo No Camarinho do Alegria 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 Estamos aqui No Camarinho do Alegria Esperando Seja Noelho Feliz Natal O próximo ano novo No Camarinho do Alegria 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 Para Você Mecânica Em Massachusetts Atenção 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 Muito obrigado Pela sua atenção Estamos aqui Na dispensão Das águas Dos mares Em cima da terra Abaixo do céu Mandando Mandando A cinza Do Arival Pinto Alegria 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 Aí Ela Ela Paula Paula Rosa Vai desejar A vocês Um Feliz Natal E um Próspero Ano Novo Paula Rosa Minha amiga De tantos tempos Ho 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 Papai Noel Desejo a toda A comunidade Intinias A degustar Aquele Acarajé Do Robson Lemos Degustando Os melhores Da Bahia Feliz Natal Robson Ho 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 Aqui estamos Ho 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 Aqui você Do Do Alegria Animal Do Do Alegria Aqui de vocês 2019 Animal Feliz Natal Para vocês Alô Governador Você está aí Arival Ai Danado A nave Você está fora Da nave Desejando um Feliz Natal Desejando um Feliz Natal E um Próspero Ano Novo Aí de cima Do Espaçonave Desejando um Do 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 Alegria De Marte Estamos aqui No Camarinho Do Ari Esperando Desejando ele Um Feliz Natal O próximo ano No Camarinho Do Ari Isso aqui É diretamente Alimá 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 Fala aí Sarasarateca Bunda de peteca Quem fala Fala aí De nada Rapaz Você não pode falar Nada Chocolate 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 Bossa Não Esconde o que Rapaz E aí Fala aí Um Feliz Natal Para a criançada Papai Noel Do Brasil Do Do Alegria Ponto Com Feliz Natal Para a minha Desejando A toda a criançada Um Feliz Natal Do programa Eu estava na praia O Papai Noel E queimou um pouquinho Aqui diretamente Do 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 Alegria Chamando na base Arival Você está aí O que é que você Não consertou o cabo Não o cacete Ou o pinto Do cacete Você tem vez de falar Vem de você falar Você não fala nada Tem que arranjar a ferramenta Eu esqueci a chave 316 316 Câmbio Aqui do outro lado Consertando Tem que ir consertando Aí é com vocês Mister Pinto Já batendo a biela Sem quase o Figueiredo Que ainda tem uma chance De recuperação Se alguém fizer A doação aí Do Figueiredo Para ele Estalomar Luiz Pinto Arizalva Afrânio Lula Aí precisamos De um pedaço Dos seus fígados Sorinha Você já abre a boca Com a abrinha na boca Como você abriu Ah, mas o que entra na boca É o seu sobrenome Cuidado, professora Não abre a boca Não que sai mosquito É, entra também O seu sobrenome Não entra O seu sobrenome Professora Pulei fora Bom dia, chocolate Bom dia Bom dia a todos vocês Aí, Dudu Alegria Aqui para conosco Falando aqui Dudu Alegria Segundo o bom Sai correndo Nessa linda Segunda Vira Dessa Vira Quarta Vira Chocolate Você está triste Chocolate Por que você está triste Já bebeu Já mamou Já mamou Tudo Anda amando Por que Neném Eu não sou Espões bobo Eu não sou Espões bobo Chocolate Fala aí Sarasarateca Bumba de peteca Que fala Fala aí de nada Rapaz Você não pode falar nada Chocolate 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 Bossa Não me esconde Esconde o que Rapaz Já é łu Conseguir Segunda Depois Se Natal é o nascimento do Mestre Jesus Cristo de Nazaré e eu odeio Natal! O mestre está voltando! Ho, ho, ho! Merry Christmas everywhere! Ho, ho, ho! Straight from the Dua Alegria da Cã! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! O céu com o Papai Noel, rapaz! Você até aparece! Eu sou Noel!